Acredita Luta Vence Começa a reagir Achas bem ficar assim Sei que dói, mas vai passar Deixa lá, agora esquecer Toca a levantar, para recomeçar Bora lá, és capaz, tu não vais desistir Acreditar é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Não te deixes vencer Já sabes, tanto faz Já sabes, tanto faz Já não falta olhar para trás Para lá voltar, nem pensar Abrir os olhos, só te faz dar Começa a reagir, em vez de fugir Bora lá, és capaz, tu não vais desistir Acreditar é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Não te deixes vencer Bora lá, és capaz, tu não vais desistir Acreditar é lutar, mesmo se cair Sobreviver é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Sobreviver é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Fora lá, és capaz, tu não vais desistir Fora lá, és capaz, tu não vais desistir Acreditar é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Não te deixes vencer Já sabes, tanto faz Já sabes, tanto faz Já sabes, tanto faz J.R. Sean Kingston You're way too beautiful, girl That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal When you say it's over Damn, all these beautiful girls They only wanna do your dirt They don't have you suicidal, suicidal When they say it's over See, it started at the park Used to chill after dark Ooh, when you took my heart That's when we fell apart Cause we both thought That love lasts forever Last forever They say we too young To get ourselves sprung Ooh, we didn't care We made it very clear And they also said That we couldn't last together Last together See, it's very divine You're one of a kind But you mash up my mind You often get declined Oh, Lord My baby, you're driving me crazy You're way too beautiful, girl That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal When you say it's over Damn, all these beautiful girls They only wanna do your dirt They don't have you suicidal, suicidal When they say it's over It was back in 99 Watching movies all the time Ooh, and I went away For doing my first crime And I never thought That we was gonna see each other See each other And then I came out Mommy moved me down south Ooh, I ain't with my girl Who I thought was my world It came out to be That she wasn't a girl for me Girl for me See, it's very divine You're one of a kind But you mash up my mind You often get declined Oh, Lord My baby, you're driving me crazy You're way too beautiful, girl That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal When you say it's over Damn, all these beautiful girls They only wanna do your dirt They don't have you suicidal, suicidal When they say it's over Now we're fussing And now we're fighting Please tell me why I'm feeling slighted And I don't know How to make it better Make it better You're dating other guys You're telling me lies Ooh, I can't believe What I'm saying with my eyes I'm losing my mind And I don't think it's clever Think it's clever You're way too beautiful, girl That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal, suicidal Saarlube во-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-baB65 Sabe-mas onde vamos Sabe-mas onde estamos Sabemos o que queremos E em quem confiamos Jugamos nisto Estutamos ao tempo Jogamos e sumamos No 16 Nós sabemos onde vamos Sabe-mas onde estamos Sabemos o que queremos I em quem confiamos Jugamos nisto Estutamos ao tempo E nos jogamos o que queremos O que queremos Cuz um dia a no 100 Há muito p'ALL fazer, Muito p'á tentar Muito p'á dizer e pensar Naquilo que queroamar Muita coisa que ainda falta mostrar Mas nós sabemos muito bem que um dia vamos lanjar Sempre essa promessa que vamos continuar Os putos da Lessa não vivem só para surfar Cada dia que a faça se sinto mais forte e a sorte Estamos todos juntos e levamos-nos ao top Da pouco e pouco começamos-te a apanhar Puto quero-te assaltar, quero ouvir-te cantar Qualquer dia liga a rádio e se este som tiver a dar Aumenta o volume e ponha a cabeça a banar Utilizamos o que é nó porque queremos ir longe Unidos pelo som, continuamos assim hoje Ninguém nos pode parar, isto é forte demais Demasiado positivo, não sei se estás a ver Organizamos cada som, cada beat, cada loop Somos fundos por aqui, barulhentos tipo truques Estamos a um passo de mostrar que se pode Construir um futuro através do hip hop Represento os meus pulsos, um a um, cada um E tudo o que somamos dividimos um por um Tudo controlado e jogamos para ganhar Hoje e amanhã foi na cabeça a pensar Sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos e em quem confiamos Jogamos nisto e juntamos ao ferno Jogamos e sumamos um dia não ser Nós sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos e em quem confiamos Jogamos nisto tudo e juntamos ao ferno Jogamos e sumamos tudo um dia não ser Eu sei do que falo, contigo eu estou Eu nunca me calo, quando dizem não vou Sei que a diferença está no tempo que passou Minha confiança aumentou em seguras a ferno Aqui estamos, nós, um projeto diferente E é para a frente que seguimos o que merece e quem entende Nós temos a força, sabemos o que temos Parte de ti, acreditar no som que torre ser Vamos juntos ao topo, há espaço para todos E não fazia sentido se não fôssemos todos Por ti e para ti foi assim que nos viste E é por ti e para ti que num secreto existe Dia após dia lutando para melhorar o que sou Sei onde estou, onde vou e quem sempre me ajudou Em quem confiar, em quem acreditar Quem vai estar sempre ao meu lado quando mais precisar Passo a passo lutando contra ventos e mereces Até ao nosso som ter ouvido de leis a leis Escuta dentro de nós e acho que não vai sair Porque uma letra não chega para aquilo que eu estou a sentir Este momento, sigo em frente e mostro o talento Todos os olhos em nós, tem confiança ao 100% Cinco manos sempre juntos como aos dedos da mão Sabemos o que temos e está tudo no frão Sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos, em quem confiamos Jogamos nisto tudo e juntamos ao que temos Jogamos e subamos, um dia nós temos Nós sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos e em quem confiamos Jogamos nisto tudo e juntamos ao que temos Jogamos e subamos, um dia nós temos Sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos e em quem confiamos Jogamos nisto tudo e juntamos ao que temos Jogamos e se malvamos, não podia nós sermos Secretária, na hora de trabalho e reflexão Na hora de passo, para abandonar sorriso Vão o papel espalhado, ainda tenho fundos partidos Com mensagens audazes, jurava não crescer vencido Pela madrugada a escrever quando o silêncio Aconchego a minha alma e beijo o meu pensamento Eu cresci, como te disse na criatividade Dá vida ao meu olhar, estimula a minha vontade Eu fui, de uma outra parte para aqui Caminho turbulento, mas eu insisti Na luta por ideal, uma vida, uma obra Dou-vos, alma, dou-me, canta a verdade Onde acordo, realizado, em mim nasceu o novo mundo Por onde empurro, com sorriso, vagabundo Passo a passo, vou alcançando o que quero De patamar em patamar, trabalhando sincero Eu sou, sou, um pedaço de mim Que te dou, sou, sou esperança ideal Onde vou, vou para perto de ti Deixe um brilho aqui É o príncipe Em mim é que diz, nome-se um ator apaixonado Que trabalha em perfeição e deixa o medo abandonado Tentar ser maior, sempre melhor, dar mais cor É um universo construído com suor Sigo pela música, sem medo de fadiga Sem receio que a vida me abre mais uma ferida Com alma, em cada momento do meu dia Vivo, inspirado, minha poesia Minha literatura, minha arte, eternidade É suporte na caminhada para a prosperidade É recorto de páginas de personalidade É só me vestir com outra mentalidade Guardo lembranças, defeitos, de referências Que marcarem referência de toda a adolescência Guardo escritos, prausas, versos e canções Dentro do coração, junto com as minhas moções Que sou, 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 um pedaço de mim Que te dou, sou, sou, sou esperança ideal Onde vou, 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 vou Vou para perto de ti Mas sou brilha-te aqui É o princípio É o princípio O que sou, sou um pedaço de mim, que te dou, sou esperança ideal, onde vou, vou para perto de ti, vejo um brilho aqui O que sou, sou um pedaço de mim, que te dou, sou esperança ideal, onde vou, vou para perto de ti, vejo um brilho aqui É o princípio Este é o final, você sabe, senhora, os planos que tivemos foram todos os erros Nós não temos nada que lutar e chorar os teus Nós temos a um ponto que eu não consigo, eu tive que ser o limite, eu não consigo ser o homem Eu não tenho mais do que um minuto longe de andar We can't cry the pain away, we can't find the need to stay I slowly realize there's nothing on our side Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny We need to swallow all our pride And leave this mess behind Out of my head, out of my bed Out of the dreams we had there bad Tell them it's me who made you sad Tell them the fair tale gone bad Another night and I bleed They all make mistakes and so did we But we did something we can never turn back right Find a new one to fool Leave and don't look back, I won't follow We have nothing left, it's the end of our time We can't cry the pain away We can't find the need to stay There's no more rabbits in my head to make things right Out of my life, out of my mind Out of the tears we can't deny We need to swallow all our pride And leave this mess behind And leave this mess behind Out of my head, out of my bed Out of the dreams we had there bad Tell them it's me who made you sad Tell them it's me who made you sad Tell them the fair tale gone bad Out of my life, out of my mind Out of my mind Out of the tears we can't deny Out of the tears we can't deny We need to swallow all our pride And leave this mess behind Out of my head, out of my bed Out of the dreams we had there bad Tell them it's me who made you sad Tell them the fairy tale gone bad 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 I knew that this would happen But I did it again I did it again How do I try to save them But I did it again I did it again Sometimes it's hard to remember my face Has it really been a waste to all? Sometimes it's just a little too hard to find A lost piece of myself I knew that it would change you But I did it again I did it again I even used my silence But I did it again I did it again I did it again Sometimes it's hard to remember my words Has it really been so fake at all? Sometimes it's just a little too hard to find A lost piece of myself I'm sorry I'm sorry I know your life Which winds are down in you I'm sorry I know you've learned How to get through I'm sorry I wish I could have a little sometime I'm sorry It's a vicious battle We must find It's a vicious battle we must pass I know I had no reason But I did it again I did it again I said I would have lied But I did it again I did it again Sometimes it's hard to remember my words Has it really been so fake at all? Sometimes it's just a little too hard To find a lost piece of myself I'm sorry I'm alive Which ways I'm telling you Sorry I know you've learned How to get through Sorry I wish I could have a little sometime Sorry It's a vicious battle We must fight I knew that this would happen I knew that it would change I knew that things would never be the same again It's getting hard The way I feel inside Words left unsaid Words left unsaid Drifting always On my mind Are the answers Are the answers Right here Right now Dead on my mind Are the answers Right here Right now Waiting to be found Waiting to be found Do you believe it? 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 Se inscreva no canal 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 E grito E grito E grito Se inscreva no canal E grito 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 It's all about the place you did before You and your old friends You and your old friends Yeah, temple bar The best way to get in life You and your old friends That ain't just because We don't need to hear the same sounds In the end we share the spirit and the truth There's a body on what happens on for us Just make sure you will enjoy your hundred years It's all about the things you did before You and your old friends You and your old friends Yeah, simple bar The best way to get in life You and your old friends That ain't just because You and your old friends You and your old friends Yeah, simple bar The best way to get in life You and your old friends You and your old friends Yeah, simple bar The best way to get in life You and your old friends You and your old friends You and your old friends Yeah, simple bar The best way to get in life You and your old friends Living just because You and your old friends Living just because You and your old friends You and my old friends You and your old friends Música 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 Música